A alimentação equilibrada e a prática regular de exercício físico são comportamentos saudáveis e essenciais para manter a boa forma física. No dia 15 de outubro, os alunos do grupo Sucesso de Ciências Naturais Turma 9B participaram na semana da alimentação como atividade dinamizada nos intervalos do período da manhã. Cálculo do IMC, dos alunos da escola e a oferta de um batido de fruta. O índice da massa corporal, IMC, é uma das medidas usadas para calcular se um indivíduo está ou não no peso ideal. Os registros foram feitos, agora é necessário analisar e tirar ponto de sorte. Alunos do curso vocacional CV1 e respectivos professores dinamizaram durante todo o dia atividades que tinham como objetivos principais sensibilizar para a importância de comer fruta e apelar para a necessidade de uma alimentação equilibrada. Para tal, foram preparados pelos alunos batidos e estadas de fruta variada, que posteriormente liciaram a boca de quem os quis degustar na banca da alimentação saudável. Estes alunos também prepararam e distribuíram fruta por todas as turmas que se encontravam em aula na hora da fruta, 11h10 e 4h30, de forma a certificar que todos os alunos teriam oportunidade de saborear uma peça de fruta neste momento marcado. Os alunos de 6º ano também fizeram questão de comemorar este dia. O grupo de sucesso de Ciências Naturais do 6º B e 6º E fizeram a leitura do Poema da Alimentação a todas as turmas do 1º ciclo da nossa escola. As turmas de 6º ano foram também responsáveis pela elaboração de cartazes sobre as funções das vitaminas no nosso organismo. Assim, cada turma de 6º ano criou um cartaz da vitamina correspondente à letra da sua turma. Esses cartazes foram expostos no bar da escola. Foram ainda expostos outros trabalhos realizados, em particular a criação de muitas imensas saudáveis. O grupo de Ciências Naturais agradece a colaboração de todos os alunos e professores que diretamente se envolveram nesta atividade e, acima de tudo, congratulo-os pelo enorme empenho manifestado. Fica também o agradecimento aos grupos Continente e Pinho Doce e à empresa Jertal, que simpaticamente se juntaram a nós na celebração deste dia com a oferta da fruta e do leite que foram utilizados nas atividades. Um grande bem-haja a todos! Legenda Adriana Zanotto